Agora 7h50 o Acontece Regional está de volta. A proximidade do fim do ano aumenta a angústia entre os estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio por conta dos vestibulares. É nessa hora que a ajuda dos pais se torna essencial para que os jovens consigam suportar a pressão nessa época de decisões. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a psicóloga Cristine Bogoni que está lá no estúdio em Taubaté. Bom dia Cristine. Pressionar ainda mais o adolescente nesse período que já é difícil para ele. É complicado, dificulta ou acaba sendo um incentivo para ele enfrentar esse problema? Bom dia. Quanto mais pressionar o adolescente, pior vai sendo para ele conseguir realizar as provas e escolha até mesmo de uma profissão. A tranquilidade que os pais podem passar para os filhos, entender os medos e as angústias nesse momento é o essencial para que o filho fique mais tranquilo. Passar para os filhos que eles podem confiar nos pais e que independente de vitórias ou derrotas eles vão estar ali do lado deles. Os sinais dos pais devem ficar atentos para saber se os filhos estão ou não ansiosos, para saber se eles têm algum medo, alguma dúvida. Qual é a melhor estratégia para conseguir entender o que se passa com os nossos filhos? Observar também a parte de sono, se tiver dificuldade de sono, alimentação, a irritabilidade excessiva, são sinais fortes de angústia e estresse. E quanto mais tiverem esses sinais, melhor procurar a ajuda de um profissional especializado. Qual que é a principal dica que você dá para aqueles estudantes que ainda não decidiram qual profissão querem seguir? O melhor é entrar em contato com os profissionais especializados da área de interesse e fazer uma orientação profissional que vários cursinhos e escolas estão fazendo já essas orientações. Caso não seja o suficiente essa orientação profissional, é buscar a ajuda de um profissional especializado para entender como é que é melhor o seu perfil, como que ele se identifica enquanto pessoa, a personalidade dele. E os pais? É recomendável que eles interfiram nas decisões dos jovens, principalmente nos indecisos? Não, na verdade o importante é o pai orientar esse jovem e não forçar ou obrigar ele a ter a mesma profissão dele. Isso só vai aumentar a angústia do filho e só vai causar mais traumas para ele futuramente. Quanto mais tranquilo for o ambiente dentro de casa, quanto mais diálogo tiver, melhor vai ser para esse estudante conseguir a aprovação no vestibular. Relaxar então também faz parte desse processo? Com certeza. Quanto mais ele tiver momentos de lazer, principalmente na véspera do vestibular, isso vai beneficiar ele no momento da prova. Ok, Cristine. Muito obrigada pela imprevista. Um bom dia. Bom dia. Agora às 7h52, tem criança contando no dedo os dias que faltam para o 12 de outubro. E tem comerciante lucrando com a ida antecipada dos pais às lojas em busca de presentes. O Bande Cidade também foi ao comércio de Taubaté para conferir a expectativa de empresários diante de tanta procura. Neste mundo de faz de conta, os olhos delas nem viscam diante de tanto colorido. Brinquedos que também fazem a alegria do comércio especializado. Aqui, o proprietário espera vender 10% a mais durante o dia das crianças. Já estamos providenciando a contratação em torno de uns 8 funcionários mais. Temos 7 funcionários mais uns 8. Nesta data, em dezembro, um pouco mais. E o movimento já começou? Em cima da hora não encontra mais o que deseja. Acho que o preço também. Em cima da hora pode subir, né? Quando a procura é muito grande por um brinquedo, ele tem de aumentar o preço. Nesta outra loja, o otimismo é ainda maior. Uns 15% de aumento das vendas. E a gente está muito preparado. O estoque está repleto. Estamos esperando mesmo a criançada vir consumir. O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté confirma a boa expectativa. E prevê também presentes mais caros na lista das crianças. Esse valor, o empresário está imaginando um ticket médio de 60 reais, que é um presente relativamente caro, né? Porque a gente tem brinquedo aí de 2 reais até 500, 600 reais. Mas na média, 60 reais deve ser o valor médio que o pai de família vai dar para o seu filho. Os adultos dão os presentes, mas o alvo mesmo do mercado são as crianças, tratadas como consumidores em formação. E há mesmo razões para tanto assédio, principalmente no setor publicitário. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, na cidade de São Paulo, revelou que 70% dos pais entrevistados são influenciados pelos filhos na hora das compras. Valentina só tem dois anos, mas sabe bem o que quer ganhar. O que você vai querer, por dia das crianças? Tatati e tatá. Tatati e tatá. Ela sabe bem. Vai ganhar? Vai, vai sim. Segundo esta especialista, ceder aos caprichos dos filhos pode transformá-los em consumidores compulsivos. São os próprios pais que têm que estabelecer o que dá e o que não dá. Então, para as crianças pequenas, eu sempre sugiro a opção de alguns brinquedos, 3, 4 de brinquedos, para que elas possam escolher para os mais velhos um valor. Olha, você pode gastar até quanto. Escolha um brinquedo até quanto. Silvia sempre impôs limites aos desejos das duas filhas. Agora faz o mesmo com a neta. Quero agradá-la, mas primeiro eu pergunto, está merecendo, mãe? Está boazinha? Está obedecendo? Agora, às 7h55, fique atento às vagas de emprego disponíveis em algumas cidades da região. Em São José dos Campos, há oportunidades para açougueiro, empregada doméstica, encanador, manicure, maceiro e tapeceiro. O PATE fica na rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. Em Caçapava, as vagas oferecidas são para armador, auxiliar de serviços gerais, caldeireiro, design gráfico, eletricista, gerente de loja, jardineiro, motoboy, pedreiro. O PATE fica na rua Ladeira São José, número 90, no centro da cidade. E no litoral norte, o PATE de São Sebastião tem vagas de emprego para ajudante de mecânico, caldeireiro, empacotador, marceneiro, mecânico, serralheiro, técnico de contabilidade e vidraceiro. O PATE está localizado na rua João Copertino dos Santos, número 245, no centro. A cidade de São Luís do Paraitinga recebeu neste domingo a réplica da imagem do menino Jesus de Praga. Doada por uma igreja da República Tcheca, a imagem atraiu centenas de fiéis. A réplica oficial do menino Jesus de Praga, um dos principais símbolos religiosos da República Tcheca, foi recebida pelos devotos com orações e fogo de artifício. Uma imagem que é muito importante e muito querida na República Tcheca, uma imagem que traz a penegrinação do mundo inteiro, por isso também a gente chegou aqui para ver como o menino Jesus de Praga está chegando para São Luís. A responsável em trazer a réplica para a cidade foi a estudante tcheca Verônica Valdsova, que ficou comovida depois das enchentes que destruíram São Luís do Paraitinga no início do ano. Eu sabia que os brasileiros gostam muito do menino Jesus de Praga, né? E tinha a igreja lá e pertinho da minha casa, fica meia hora, sabe? Pensei, será que eles dão, tipo, eles dão uma imagem para a gente cá? E fiz o pedido, sei lá, fui lá e perguntaram, apresentaram a cidade e tal, e se emocionaram muito e doaram. No campo, a imagem foi acompanhada por uma processão pelas ruas do Centro Histórico. A partir de agora, os fiéis poderão visitar a imagem do menino Jesus no centro paroquial, até que a reconstrução da Igreja Matriz seja finalizada. O povo que se encontra em meio a tanta tristeza, procurando forças, receber esse grande presente na cidade nos enche de esperança. Agora às 7h58, vamos dar uma olhada em como está o prâncio neste momento na Via Dupla. Você acompanha imagens agora da altura do quilômetro 156, na altura de Jacareí, no sentido São Paulo, o prâncito bastante carregado, já no sentido Rio de Janeiro, o prâncito flui melhor. Atenção motoristas, mais atenção ao passar por este trecho. E a gente fica por aqui, mas não deixe de participar de nossos telejornais pelo site tvbandevale.com.br, pelo Ligue Band 9711 1313 e também via Torpedo. Mande a sua mensagem de texto para o número 72250, começando com as letras BV. O custo é de 31 centavos mais impostos. Agora às 7h59. Um ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Assista agora Band Kids e ao meio de e-mail, jogo aberto regional. Música Música